No mundo busquei, mas não preencheu-me Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão Então você veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em seu amor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor que meu Deus Não tenho medo de expor minhas fraquezas Defeitos e falhas não vou esconder O Deus das montanhas é o Deus dos vales E não há lugar que a sua graça não possa me achar Não há nada, nada melhor 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 que meu Deus Deus não luto em festa A vergonha em glória Traz belezas cinzas O Senhor pode fazer Traz a vida ao sepulcro O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Que meu Deus Traz a vida ao sepulcro Faz de osso soldado Faz no mar um caminho O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Amém.